Atendendo a pedidos, nós voltamos, eu e o Gabriel, no vídeo... Sim! Muito bem, hoje nós vamos falar de um assunto muito interessante que é o seguinte. Quantas vezes você ficou esperando algo acontecer, por exemplo... Meu pai me perguntar, explicar o jogo pra ele... Às vezes, você faz parte de um time que o líder é aquele cara que olha, vê as coisas, sabe o que tá acontecendo, conhece as situações. Isso que o Gabriel acabou de falar é bem realidade do que acontece. Por exemplo, eu vejo ele jogando um videogame, eu vejo ele jogando, por exemplo... Plantas vs Zombies. Aí eu vejo que tem uma plantinha que atira, que mata o zumbizinho e que ele ganha uma fase. Isso é muito óbvio pra mim. Eu sei como é que funciona o jogo, mas pra ele é importante que... Eu explique pra ele. Ou seja, pra ele poder me explicar, eu deveria... Perguntar. E muitas vezes, eu não pergunto, eu deixo o espaço abatido. Aliás, nós acabamos de fazer, discutir aqui o assunto do que nós iríamos gravar no vídeo sem... E nós chegamos, acabei de descobrir isso, que muitas vezes ele espera que eu pergunte do jogo pra ele poder me explicar. E não só com ele, com os meus amigos também. Já aconteceu um monte de vezes eu esperar ele perguntar pra poder explicar aquela coisa muito legal que aconteceu com você. Mas aí eu não pergunto. A sacada é muito simples. Quantas vezes você vai esperar alguém perguntar pra você, pra você falar alguma coisa? A sacada é a seguinte, você precisa dar um passo e tá adiantado. Hoje, por exemplo, eu fiquei sabendo disso. Pode ser que daqui uns dias eu pergunte, ah, que jogo é esse, etc e tal. Mas se ele quiser muito me falar, ele vai ter que dar um jeito de chamar minha atenção. Faz sentido isso, Gabriel? Faz. E aí, como é que faz pra chamar minha atenção pra você me explicar um jogo? O que você pode fazer, por exemplo? Pra me chamar atenção pra eu ir pra ver um jogo? Por som no jogo, deixar alto pra ele ouvir, aí ele ia lá ver. Ou, e que mais? Pode me chamar pra jogar videogame? Já, eu já te chamo, só que você tem que trabalhar e você não vai. E aí, o que que acontece? Como ele me chamou uma vez, eu precisei trabalhar. Chamou duas vezes, eu tava ocupado. Ele diminui as vezes que ele me chama pra jogar. Não é verdade? Sim. Líder ou liderado. Pra você que quer trabalhar em equipe, lembra o seguinte. Você precisa ser visto. Ergue um pouco o volume do jogo do videogame, pras pessoas te verem. Não é verdade? É. Você precisa fazer seu trabalho e mostrar o que você tá fazendo também. Segunda coisa super importante. Se você quer receber reconhecimento, dê reconhecimento às pessoas. Vai pro seu líder, mostra pra ele. Se ele fez alguma coisa que te agradou, diga pra ele, sinaliza pra ele. Se ele se posicionou diante de uma atitude, mostra pra ele também. E a terceira coisa super importante é, diga pra ele o quanto isso é importante pra você. É importante pra você me explicar alguns jogos? Importante não é tanto, mas é bem legal eu poder te explicar e você achar interessante. É importante ou não é? É importante, sim. Se é importante pra você, quem que tem que tomar atitude? Eu ou você? Eu. Sacou a jogada? Se um menino de 12 anos aprendeu isso num bate-papo de 4 minutos, que só você, que já é líder, que já trabalha em equipe e que conhece de pessoas. Se você gostou muito do vídeo 100, se inscreve aqui no canal do YouTube. Se você estiver no Facebook, curte a fanpage. Tá combinado, tá combinado, né? Se você tá no Facebook... Curte a página da fanpage. Se você tá no Facebook... Curte a fanpage. Marque o nome dos seus líderes amigos aqui, marque o nome da sua equipe aqui embaixo, compartilha esse vídeo e a gente se vê amanhã com mais uma sacada de liderança. Até mais! No 101. Uau! Porque é um por dia, por 365 dias. Até amanhã. Põe, põe.